Santo António Manjericos e sardinha assada Que caldeirada vamos fazer Já tenho os tomates para a salada E o vinho tino cheio para aquecer A moçoeira portuguesa, a mais bela com certeza Marchava, marchava, marchava A mulher ucraniana que me limpa a persiana Marchava, marchava, marchava A gostosa brasileira, a sambar a noite inteira Marchava, marchava, marchava Santo António no entrudo comigo marchava tudo Ai não! Marchava, marchava, marchava Ouve este conselho, tira as meias Enxota as veias e ficas roco Nunca existiram mulheres feias Nós é que ainda bebemos pouco O melhor do mundo é marchar Não vou negar esta mania O destino não podes mudar Pois toda a gente marcha um dia A moçoeira portuguesa, a mais bela com certeza Marchava, marchava, marchava A mulher ucraniana que me limpa a persiana Marchava, marchava, marchava A gostosa brasileira, a sambar a noite inteira Marchava, marchava, marchava Santo António no entrudo comigo marchava tudo Marchava, marchava, marchava Ai, 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 ai Marchava, marchava, marchava Vai, todos comigo aí dentro do automóvel Vai Marchava, marchava, marchava Marchava tudo Marchava, marchava, marchava Vai toda a gente A moçoeira portuguesa, a mais bela com certeza Marchava, marchava, marchava A mulher ucraniana que me limpa a persiana Marchava, marchava, marchava A gostosa brasileira, a sambar a noite inteira Marchava, marchava, marchava Santo António no entrudo comigo marchava tudo Marchava, marchava, marchava Santo António no entrudo comigo marchava tudo Marchava, marchava, marchava Marchava